E a outra estratégia também, uma das estratégias que eu rodo aqui, que eu comercializo lá na SmartBot, é o famoso scalper aí, que a galera tem gostado bastante. Então, a gente até colocou essa frase aqui, tirando o melhor da janela de horário que baixa a volatilidade. Essa é uma estratégia que eu rodo, onde eu já não estou mais em frente do computador. Então, eu gosto de operar ali de 9 até às 11, 11h30 ali no máximo. E o scalper, ele atua mais ali no período da tarde. Ele começa as operações ali por volta de 11h40 e vai até às 2h, 2h10. Então, todo mundo que começou a operar no mercado já viu essa imagem aqui, que são os horários ali para realizar o day trade. E aqui a gente dividiu o pregão nessas janelas aqui. Então, de 9h às 10h é onde ocorre a abertura, onde tem gap, onde realmente tem ali mais volatilidade, que os grandes players estão com urgência de trocar lote, seja para defender, fazer um head ou defender alguma posição. Então, de 9h até às 10h ali, até às 12h, a gente tem uma volatilidade legal. E aí entra a janela no qual o scalper atua, que é de 2h às 4h, onde geralmente o mercado está andando de lado, está fazendo muita vela, não tem grande amplitude. Então, é um mercado onde ele consegue atuar de forma muito legal, como a gente vai conseguir ver aí nos dados. De 2h às 3h30, a gente tem ali uma movimentação devido ao ajuste dos derivativos. E de 3h30 a 5h é o horário, o finalzinho do pregão, onde a gente tem um possível rally ali para o fechamento. Para a galera que está operando swing trade e vai sofrer o ajuste no outro dia, geralmente rola aí uma troca de lote. Só que, a gente não pode levar isso aqui como a maior verdade do mundo. Então, significa que de meio dia às 2h não vai ter vol? Eu posso ficar aí fazendo operações scalper e tudo mais? E não. E eu trouxe dois exemplos aqui mega recentes, do dia 13 e do dia 14 desse mês, em que nada mais nada menos, o índice subiu aí 1h30 pontos em 15 minutos no dia 13 e no dia 14 ele subiu 1h430 pontos nesses 20 minutos aí. Lá no grupo dos assinantes do Investagiar, a gente até brincou, o que é isso? É um payroll no meio da janela aí de meio dia às 2h? O que está acontecendo? Então, nesses dois dias aí, um a gente teve, de fato, um dado aí dos Estados Unidos a 11h30 que movimentou bastante o mercado, mas no outro foi um dia típico, né? Era feriado nos Estados Unidos, mas mesmo assim o índice puxou aí 1h430 pontos. Não realmente é o efeito Brasília. Alguém solta algum comentário por lá e isso mexe com o mercado. Perfeito. Bom comentário, que inclusive esse dia era dia de Copom, né? Então, teve aí a decisão da taxa de juros e parecia que alguém já sabia que o Copom ia ser uma unanimidade ali, não ia ter aquela briga que foi a última reunião. Mas enfim, o que eu gostaria de destacar aqui, né? Que nessa janela teve uma forte volatilidade. E o que aconteceu? O Scalper, ele estava posicionado na hora dessas puxadas, né? E mesmo assim, ele não foi estopado. Ele saiu no ganho com... É, o ganho cheio, né? Com 12 contratos. Aí entra, né? O que a gente chama de preço médio, que a galera aí tem pavor, né? Muita gente que opera manual fala preço médio, quem faz preço médio quebra, quem faz preço médio quebra. E eu tenho quase mais de 11 anos aí de mercado e eu cheguei a uma conclusão referente ao preço médio ali, né? Porque tantos traders de varejo quebram fazendo preço médio. Tem uma grande diferença quando a gente fala de fazer preço médio, né? Aí a gente está falando de preço médio contra, quando a gente fala de operações manuais, de operações automatizadas. Geralmente, a galera que faz preço médio de forma manual, faz muito na emoção. Então, ah, eu vou entrar aqui porque subiu demais ou caiu demais. Entrou, mercado continua naquela tendência e o cara, né? O trader de varejo ali, ele aumenta a posição a Deus dará. Ele não tem uma técnica ali, ah... O gatilho dele é emocional. É emocional. No intuito de tentar diminuir, um é a ânsia de perda e o cara está tentando, na verdade, acalmar um sentimento, ele não está tomando por base um critério técnico. Não, zero critério. Então, não é, ah, eu entrei comprado, índice calma mais 200 pontos, eu vou aumentar com o dobro na mão. Não, geralmente é entrou. Meu Deus, está destencando, vou jogar mais lote, vou jogar mais lote. O cara não sabe quando ele vai estopar, o cara não sabe quantos pontos ele vai ganhar. O cara está totalmente ali, a Deus dará no mercado emocional fazendo preço médio. Então, o cara vai quebrar. Diferente de um robô, né? O robô, quando ele faz preço médio, ele sabe exatamente onde ele vai fazer, ele sabe exatamente onde vai estopar e, melhor, ele sabe onde ele vai sair no ganho. Muitos dos trades de varejo, eles fazem preço médio e saem, correm um puta risco e saem ali no zero a zero. Falam, nossa, graças a Deus, esse médio aqui conseguiu sair no zero a zero e correr um puta risco. O robô, não. Ele vai fazer o preço médio e ele vai ainda buscar a operação no ganho. Só que, diferente do trader manual, ele sabe exatamente o que fazer. Então, preço médio contra é ruim? Cara, depende. Você tem uma estratégia? Se você tiver puramente no emocional, é péssimo. Você vai quebrar a conta, né? Se você estiver operando de forma automatizada, mas estiver dentro da sua gestão de risco, cara, beleza, é isso. Eu estou disposto aqui. Inclusive, Sasaki, eu tenho um amigo que ele tem robôs que todos os robôs dele fazem preço médio contra. Todos, todos, todos. E ele é um trader automatizado, né? Vitorioso. Ah, então, não é um critério ruim, né? É exatamente ali algo que o cara está disposto a fazer. E se você gosta dessa característica, está aqui um bom robô para você assinar. A questão é critério. Sempre critério. Perfeito. E o scalper, como a gente falou, ele entra com um contrato, né? E ele fica exposto até 12 contratos. O scalper é um robô somente de índice, tá? Então, ele entra com um que fica exposto aí até 12 contratos. Essa é a alavancagem máxima dele. E quando a gente vai olhar os dados aí, né? A gente tem de 368 dias, 354 dias positivos e 12 dias negativos. E a gente consegue ver que a média de trades diários ali gira em torno de 0,21. O scalper, ele não entra todo dia também, tá? Ele só entra se ele detectar nessa janela de meio-dia às duas algo no qual ocorreu ali de diferente. Então, se for alguma pancada de algum player, ele busca ali, ele entra contra a tendência buscando a normalidade daquela janela de horário do mercado. Então, ele não opera todo dia se essa anormalidade nessa janela de horário não ocorrer. O fator de lucro dele é muito bom, né? Beirando quase os três. E aí, eu chamo a atenção novamente para a média de ganho diário e para a média de perda diária. Esses dois robôs aqui que eu estou mostrando para vocês, eles possuem essa característica, né? Da média de ganho diário ser menor do que a média de perda diária. E o ganho máximo aí que o scalper já teve no dia foi de 288. Novamente, o fator de recuperação dele é muito bom. O que eu falo com os usuários é que cerca ali de 10 a 15 dias, ele consegue ali tranquilamente recuperar essa perda e já estar no game. E diferente aí da carteira Papa Gap, a carteira Papa Gap ficou 55 dias sem perder. Esse robô aqui ficou 63 dias sem perder, fazendo aí a maior sequência positiva com mais de R$4.000. Pô, R$4.000, beleza, ele pagou quase quatro stops, né? A pessoa, eu falo isso muito para os usuários, Sasaki, a pessoa que assinar um robô, não um scalper, qualquer robô com essa característica, ela tem que ter em mente o seguinte, eu só fico tranquilo assinando um robô desse quando eu vejo ali na rentabilidade que o stop loss está pago. Então o stop loss do scalper aqui gira em torno de R$1.300. Cara, quando eu vejo lá que ele já fez R$1.500, pô, eu fico tranquilo. Porque se vier o loss, mesmo assim eu ainda estou no ganho. Eu rodo mais robôs scalpers, né? Eu decidi comercializar esse NEM SmartBot até para ver a questão de capacity, ver como é que é. Eu rodo mais robôs scalpers e tem robô lá que ele tomou R$700, R$800 de drown down, mas eu tenho que deixar rodando que eu confio ali na estratégia e eles recuperam. Demora, né? Cerca de 10, 15 dias demora, mas eu estou propício a isso. Muito bom. Muito bom. E aqui a gente vê novamente o gráfico mensal de retorno, onde a gente tem aí que no pior mês o robô perdeu aí menos de R$1.500, né? E aí a gente teve o pior mês, né? Foi R$1.500. Olhando aqui, a gente tem um dado melhor que foi de R$1.308. E diversos meses consecutivos. Gente, desde que a gente lançou o robô na SmartBot, o robô não perdeu. Ele está no ganho aí desde o lançamento. Passou calor. Não vou mentir nesses dois dias aí que a gente falou, né? No dia 13, 14. Pô, ele ficou exposto até 12 contratos e fica ali com aquela emoção de querer zerar no preço. Mas tem que confiar aí na estratégia. E o robô se recuperou muito bem ali no pregão e saiu no ganho cheio aí, né? Esses dois dias. E aqui a gente tem novamente o gráfico de drawdown, né? Gosto de brincar aí com a galera que é praticamente uma barbatana de tubarão e é o que eu mais gosto de ver nesse robô, que é o fator de recuperação dele, né? A gente vê aí que é uma pancada para baixo, mas ele demora muito pouco tempo aí para já recuperar, né? Já para ficar na linha aí de ganho, né? Então vale muito a pena aí. Curioso, hein? O drawdown dele tem um tamanho relativamente parecido com o outro, né? Parece que gira em torno de uma média ali de R$ 1.500. Perfeito. O robô tem a característica que ele opera no máximo, ele faz no máximo três operações no dia. Se na primeira operação ele tomou um prejuízo, ele não opera mais. Então, por quê, né? Porque o mercado ali está agitado, pode estar ocorrendo alguma coisa e ele pode entrar de novo e tomar outro loss. Então se ele tomou loss, ele não opera mais no dia. Isso faz com que o loss dele aí seja essa média aí de R$ 1.300. Perfeito, Sasaki. Que tal? A CIDADE NO BRASIL